Nós vamos falar sobre um jovem que foi atingido por um disparo de arma de fogo agora pela manhã em Rio Preto. A polícia investiga o caso. Vamos ver na reportagem de Kleber Luiz. O arsenal composto por uma pistola 9mm, uma 380, uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38 foi apreendido na casa de um colecionador que possui o registro para tal fim. O problema é que uma dessas armas foi utilizada para efetuar um disparo contra um jovem. O colecionador não foi localizado pela polícia e as armas foram apreendidas para averiguação. Por volta das 5 e 15 da manhã recebemos a denúncia de 190 que o Copom acabou irradiando para a gente disparo de arma de fogo pelo local e que já teria uma vítima ferida. Segundo a polícia, a vítima, um homem de 27 anos, é funcionária de um ferro velho e chegava para trabalhar quando foi confundida com um ladrão, já que o índice de criminalidade aqui no bairro é muito alto. Foi então que o autor pegou uma das armas e atirou contra o rapaz que acabou atingido no ombro. A mãe do possível autor, que ele já tinha relatado a ela que tinha bastante furtos pelo local, bem como na casa do possível autor tinha bastante monitoramento de câmeras. Ele estaria bem atencioso em questão desses crimes que estariam acontecendo no bairro dele e que foi o que possivelmente teria motivado essa ação criminosa dele. Olha, a gente vai continuar acompanhando esse fato, toda a apuração dessa questão aí, algo muito sério, né? A pessoa confundiu, mesmo que fosse um ladrão, a pessoa não tem poder de polícia. Existe polícia para tentar coibir a criminalidade. Por mais que a sociedade esteja cansada, preocupada com os índices criminais, tem polícia. Na verdade, não pode fazer justiça com as próprias mãos. Até porque, olha só, confundiu uma pessoa, um trabalhador estava chegando para trabalhar.